Vou começar assim um pouquinho mais pra cima. Isso. Pronto. Aí, agora, eu espero dar uma secadinha pra depois fazer a luz mesmo, né? Lógico que a linguinha aqui, ó, eu vou fazer com vermelho, né? Então, eu vou pegar o vermelho vivo. Deixa eu limpar o pincel, porque ele tá sujo de preto. Eu vou pegar o vermelho vivo. Vou no cantinho do pincel também, porque aqui é uma parte bem pequena. Então, eu vou pintar só com o cantinho. Listo. Limpo o pincel. Venho aqui onde tem o preto, ó, e dou uma puxadinha no próprio preto que tá lá. Eu dou uma puxadinha aqui no meio, ó. Pra ele fazer uma marquinha no meio da linguinha, tá? Só uma puxadinha de nada. Aí, com o fundo do pincel, que no caso, se você tiver o faz bolinhas, aí você pode usar, tá? Eu não tenho, eu costumo sempre usar os fundinhos de pincel mesmo. Eu vejo o pincel que tem o fundinho do tamanho que eu preciso e que vai ficar legal e tal, e uso o fundinho do pincel assim, ó. Aí, eu tenho que pegar o branco sem aguar, que é o branco puro. Eu pego aqui o fundo do pincel, faço uma bolinha no cantinho de cima. Depois, com o meu palitinho de unha, que eu quero uma bolinha menor, eu vou fazer uma bolinha menor aqui, ó, no cantinho de baixo, tá? Aí, com o pincel zero, eu vou pegar uma isquinha de nada de branco, ó, e vou vir aqui no cantinho da língua, ó, deste lado, e vou fazer uma manchinha branca, pra dar um brilho na língua, tá? Por enquanto, vamos deixar ele dar uma secadinha, porque senão a gente acaba borrando tudo, né? Aí, pra dar aquela iluminada legal no olho, eu pego de cantinho de pincel aqui, com o branco aguadinho, venho do ladinho, ponho um pouquinho e espalho, ó. Vou fazer só deste lado aqui, bem pouquinho. Aí, a mesma coisa, eu vou fazer do lado de cá. Só que, dessa vez, em vez de eu fazer deste lado, que é o lado que tem a luz, eu vou fazer do outro lado, porque eu quero, é, dar um... Eu quero que fique mais marcado aonde vai ter o cílio. Então, eu vou fazer isso onde vai o cílio, tá? Pra ele destacar. Era essa palavra que eu tava procurando, esqueci, destacar o cílio. Então, eu vou iluminar os dois... Os dois olhinhos do mesmo lado aqui, pra destacar o cílio que eu vou fazer. Pronto. Olha como ele já ficou com o olhar vivo, né? Aí, com o pincel zero... E a tinta preta... Eu vou vir aqui, ó, no cantinho, e vou puxar os cílios... Puxar o cílio bem longo. Vou puxar três cíliozinhos, assim, ó. Mesma coisa do lado de cá. Aí, eu espero ele dar uma secadinha, depois eu venho e repasso, pra ele ficar bem pretinho. Agora, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, com o preto mesmo. Descendo do nariz pra boca. Vou fazer o contorninho da boca. O contorninho aqui, ó, que vai ficar bem marcadinho, a língua. Aí, eu quero que ela fique com aquela marquinha de sorrisinho, né? Eu vou fazer um risquinho aqui, ó. Um contorno aqui no nariz. E vou fazer, ó, três pinguinhos aqui, na carinha. Que fica marcando onde que vai ter, tipo, como se fossem os bigodinhos dele, né? Da ursinha. Então, eu vou fazer três pontinhos aqui. Pra depois a gente contornar o desenho todo, tá? Porque agora também só vai faltar contornar o desenho, fazer aqui a fitinha, que vai ser também pink de bolinha branca, pra combinar com a faixinha da... Da sainha. Vamos contornar tudo. A parte rosa, a parte branca, nós vamos fazer todos os contornos. Então, eu vou fazer essas partes de contorno e já volto, ok? Então, depois que nós fizemos o contorno, que é básico, né? Você vai usar o pincelzinho zero. É... A cor da mesma... Da mesma cor de fundo. Então, no caso, o contorninho da ursinha com o marrom, o contorno da faixinha e do vestidinho com o vermelho carminho. Aí, agora, é só fazer o detalhe da florzinha, que é bem básico. Eu acho que vocês todas já sabem fazer, mas vamos lá. É uma florzinha, tipo uma rosinha, aqui no meio. Então, eu vou pegar o rosa chá e vou fazer um fundinho com rosa chá. Bem pouquinho no meio. Bem pouquinho no meio, eu vou vir com o vermelho carminho. Bem pouquinho aqui e aqui na volta, pra dar um sombreadinho. Na rosinha. Bem pouquinho mesmo, tá? Não precisa ficar muito perfeitinho, não. Pronto. Aí, com o branco... Deixa eu limpar aqui, ó, o pincel um pouquinho. Aí, com o branquinho, o cantinho do pincel, porque é muito miudinho essa florzinha, olha. Nós vamos dar uma puxadinha aqui do lado de fora. Fazendo umas leves curvinhas. Aqui no meio. E aí, eu já venho puxando aqui, ó, fazendo o copinho dela. Porque ela é muito miudinha. Pronto. Fizemos aqui um copinho. E agora, eu venho puxando umas pétalazinhas aqui ao lado, ó. Uma de um lado, outra do outro. Pronto. Fizemos aqui uma mini rosinha. Mesma coisa, nós vamos fazer nessa de cima da tiara, tá? Que vai ser igual. Aí, eu venho com o verde pistache. Vou fazer a folhinha que tem aqui ao lado. Bem simplesinha, gente. Olha. Não tem segredo, tá? É uma folhinha minúscula. Uma folhinha de lá, uma folhinha de cá. Deixar ela bem bonitinha. Como ela é toda puxada no cor de rosa, né? Aqui no meio, eu vou fazer... Olha que é a pontinha do pincel mesmo. Aqui no meio dessa florzinha, eu vou fazer o miolinho. Com o vermelho carminho. E em seguida, eu venho aqui com o branco. E vou fazer umas pétalazinhas brancas aqui, ó. Dois. Três. Uma pétala aqui. Um, dois, três, e uma aqui. Pronto. Senão, eu vou acabar apagando a rosinha sem querer, né? E a gente não quer. A gente só quer fazer uma florzinha branca aqui de cantinho. É, na verdade, esse daqui já ficou a pétala da rosa mesmo. E a florzinha branca de cantinho aqui. E pronto. Eu não gosto nunca de deixar assim a folhinha.